Saindo aqui da KM Motoshop, estou munido aqui do capacete Mormai que vocês verão em breve fazer avaliação do capacete Mormai e estou muito satisfeito galera, gostei muito desse capacete em breve vocês verão aqui no canal, review completo do capacete Mormai e eu vou instalar a câmera no capacete e vai ser um dos capacetes diários daqui do canal beijo para a Karine, beijo para o Vitor, beijo para todo mundo aí da KM Vel, Vitória pessoal da Mormai também, um beijo pessoal Racetech também, um beijo pessoal da Jive pessoal da NoRisk LS2, Alpine Stars Bom, vamos lá, o assunto desse vídeo aqui, eu falo já já antes eu quero pedir ajuda para vocês quem puder se tornar apoiador aqui do canal, eu abri um apoia-se e esse apoia-se é muito importante para que eu inicie o projeto de viagens a partir de 2021 eu quero fazer a viagem até a sua cidade, fazer a matéria com você, meu inscrito, minha inscrita, membro e apoiador do canal quero fazer as viagens para poder você contar sua história aqui no canal então eu quero fazer uma viagem ou duas por mês e para que eu possa concretizar isso eu preciso do seu apoio então quem puder colaborar a partir de 25 reais lá no apoia-se que é o apoia.se barra Chico Sepúlveda e o link está aqui na descrição do vídeo, de todos os vídeos do canal está aqui logo no início eu agradeço demais e como prêmio leva uma camiseta e adesivo do canal eu não posso oferecer mais do que isso no momento, tá gente mas é a forma que eu tenho de agradecer a você que vai me ajudar simplesmente por me ajudar ou porque eu já te ajudei em algum momento e você quer retribuir ou porque você quer que eu faça as viagens e teste as motos porque eu vou fazer as viagens com todas as motos que eu tenho aqui Chiquinha, Psyduck, a Mala Acabada futuramente o Cajivão futuramente a Interceptor então se vocês quiserem me ajudar nisso sejam apoiadores aqui do canal se você já é membro e quer migrar para se tornar um apoiador, melhor ainda porque lá no Apoia-se é mais interessante até para o canal do que a questão do membro e já peço logo por favor, deixa o dedo aí desce o dedo no like e ativa o sininho se você já é inscrito no canal ativa o sininho que ajuda ajuda, sabe gente ajuda muito para que esse desgraçado, esse robô do YouTube ele entenda que o canal é relevante já começou a assistir o vídeo já deixa logo o like e se você não é inscrito convido-o a se inscrever nessa josta aqui o canal mais lascado do YouTube galera existe aí uma uma conversa aí nos bastidores e também aqui no YouTube muitos de vocês falando aí da Africa Twin 250 a Honda vai trazer a Africa Twin 250 para cá e é o seguinte galera eu vou dizer aqui o que eu penso não quer dizer que eu tenho alguma informação até porque eu não tenho informação nenhuma de lugar nenhum tá eu não sou eu não sou de ter informações bombásticas nem furo de notícia não tenho eu só especulo e aí a gente gera esse movimento especulativo e bota queima fosfato para ver se se o cérebro funciona melhor então eu eu tenho lido muitos comentários escutado alguns amigos falando algumas pessoas comentando alguns inscritos me perguntaram pessoalmente também da vinda de uma Africa Twin 250 para o Brasil parece que a Honda vai lançar aí alguns vai lançar não vai fazer alguns vamos chamar de lançamento né porque muito o que a Honda entende de lançamento é adesivo e grafismo eles entendem que é lançamento mas vamos lá diz que a Honda vai lançar algumas motos aí algumas novidades que eu já falei até em alguns vídeos lá atrás que eu acho que vem a a Forza 300 vem a CB300R Neosportes Café vem também mas vem como uma moto premium não vem no lugar da da Twista 250 não vem tá até porque a Neosportes Café a 300 ela é cara não vai ser uma moto barata isso não dá uma margem de lucro tão quer dizer margem de lucro dá mas não vende tanto quanto uma Twista então por que que eles vão tirar uma Twista que é um projeto nacional e uma moto que já tá pago o projeto tá pago e não precisa pagar royalties de projeto de motor de gringo sacou é um projeto nacional essa é a questão da provável vinda da África Twin 250 pra cá essa é a questão que eu acho que não vem e que talvez possa existir uma moto com esse nome e aí eu acho difícil por uma questão de direitos né poderia ser uma moto utilizada aí com motor 350 que eu já falei num vídeo que podem vir alguns nomes aí renascer alguns nomes como a Falcon Saara e aí seria uma boa assim uma moto atualizada com motor 350 ou 400 vindo com esse nome também África Twin só que eu acho que esse essa moto com essa disposição né de mecânica 250 refrigerada água que seria esse mesmo motor vendido lá fora motor 250 refrigerada água que por sinal é muito bom eu acho que não vem galera principalmente pela questão de quanto essa moto vem pro Brasil por quanto ela vem seria uma moto importada seria uma moto cara pra vender e ela ficaria meio fora a Honda ela não conseguiria posicionar bem essa moto no mercado então ela viria muito cara pra uma proposta 250 pra um país que tá em sérias dificuldades econômicas então a moto que ela não conseguiria um posicionamento legal pela Honda então eu acho que é simplesmente por uma questão de mercado mesmo seria legal ela vir pra cá mas com certeza seria legal ela existir aqui no Brasil com certeza mas pela situação econômica do país pela situação de não conseguir posicionar bem essa moto e não conseguir dar vazão a essa moto eu acho que ela não vem pra cá tá eu cravo isso não vem posso tá errado? posso tá muito errado mas pelo que eu vejo pelo que eu entendo da Honda a Honda ela quer ter um projeto o que que eles imaginam pra uma moto na faixa aí dos 300 a 400 cilindradas né centímetros cúbicos de cilindrada eu imagino que eles querem uma moto que seja barata de construir e que tenha um valor de venda competitivo e que ela tenha um posicionamento bom no mercado seja competitiva sendo que a Yamaha prepara uma moto aí de 300 a 400 cilindradas que é a T3 vamos chamar de T3 e a gente não sabe quando é que a Yamaha vai lançar essa josta porque a Yamaha tá sempre dormindo no pudim sempre dormindo no ponto sentada no pudim e tem a Kawasaki aí que já passou das 300 cilindradas porque virá a VSX 400 então a Honda ela precisa se posicionar ela precisa colocar uma moto aí no lugar da XRE que já tá com os seus dias contados já foi já tá datado esse motor aí já eles já estão tirando todo espremendo o que pode dessa moto sabe fizeram aí um bom trabalho de facelift colocaram full LED a moto tá bem legal corrigiram um problema aí que perdurou aí por quase uma década sem correção e já deu a moto já deu o que tinha pra dar já se pagou várias vezes o projeto que já se pagou bastante era a moto mais vendida mais vendida no Brasil na categoria hoje não é mais porque a Lander conseguiu aí desbancar a Lander tá bem mais barata também a Lander é vendida em algumas algumas cidades a 18 mil 19 mil 20 mil aqui em Salvador enquanto uma XRE 300 tá sendo vendida por absurdos 23 mil reais então a Honda perdeu a mão dessa moto não vale tudo isso e aí a Lander tomou a frente então a Honda ela precisa lançar uma moto pra ter uma um posicionamento de mercado bom que ofereça novidade de fato para os seus clientes e pra poder abocanhar esse mercado de trail galera que é um mercado que gira muita moto e que o brasileiro gosta de moto trail ele gosta mais de moto trail do que de moto street as motos street elas são muito vendidas porque elas são mais baratas mas o brasileiro ele sabe que moto trail aqui pra um país como o nosso que tem as cidades tem um piso terrível e a gente tem vastas localidades a gente tem um país gigantesco então moto trail é muito vendida aqui no nosso país e o brasileiro gosta de moto trail então a Honda ela precisa posicionar essa nova moto pra que ela possa vender competir com a Yamaha com o Kawasaki e com outras marcas inclusive Royal BMW e outras aí que estão que estão um pouco mais um pouco não bastante atrás em relação a vendas mas ela precisa ter uma moto bem posicionada então acredito que eles lancem aí uma monocilíndrica uma moto que pra produção seja mais barata que não seja arrefecida a água infelizmente seria ideal poxa seria mas eu acho que eles vão fazer um projeto bem baratinho arrefecido a óleo mesmo ar, óleo e não a água como esse motor da da Africa Twin 250 e seria um motor baseado aí ou um motor do zero ou um motor baseado nesses motores nacionais 250 ou 300 tá então acredito que eles tragam um motor de fora ou um projeto de fora pra tentar posicionar essa moto junto com suas concorrentes que também no caso a Yamaha que é só concorrente direta ela vai provavelmente produzir uma moto vai ser uma moto produzida aqui no Brasil o projeto é brasileiro né então claro com a supervisão dos japoneses assim como a Honda também né qualquer projeto nacional é supervisionado pelos japoneses tanto Honda quanto Yamaha mas é um projeto nacional então eu acho que a Honda ela vai prezar por um projeto nacional e não em trazer uma moto de fora pra tentar e aí vem outras questões além dos royalties tem a questão aí de valor do dólar é muito complicado galera então eles não podem trazer uma moto muito sofisticada uma moto que seja muito cara pra se produzir eu sei que vocês não gostam de muito de vídeo assim no engarrafamento eu tô achando um saco também esse engarrafamento mas enfim a gente fica batendo papo aqui e vocês vendo aí o engarrafamento que é um saco mas é isso pessoal eu queria muito que vocês falassem aí que vocês deixassem a opinião de vocês o que vocês pensam a Honda ela vai trazer vocês acham que realmente a Honda vai trazer uma Africa Twin 250 pagando dólar valor de dólar e uma moto importada obrigado uma moto importada vocês acham mesmo que ela vai fazer isso? vocês ficaram provavelmente com medo desse cara pegar né do cara da picape bater em mim mas não ele tava me vendo e eu tava vendo que ele tava me vendo então acho que a Honda não traz essa moto essa Africa Twin do jeito que ela tá né gringa o motor gringo tendo que pagar royalties eu acho que não não vai rolar isso agora é uma opinião minha eu sinceramente eu não fico eu não coloco eu não cravo tanto assim porque pode ser que eles tragam tá pode ser mesmo a Africa Twin é um e assim outra coisa a Africa Twin é um quando a gente fala em Twin a gente fala duplo né bicilíndrica a gente entende que é uma moto bicilíndrica então como é que eles vão lançar uma moto monocilíndrica com o nome Africa Twin meio estranho eu acho que ia ficar estranho então esse nome não cabe muito pra uma Africa Twin com um motor monocilíndrico ia ficar meio estranho mas eu quero saber o que vocês pensam deixa aqui o comentário bota aqui o que você pensa e por favor galera quem puder apoiar vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda ou se torne membro do canal não esquece de deixar o joinha é muito importante tá bom beijo pra vocês e até amanhã valeu beijo pra vocês